O cara marcou lá na ilha. Tenta só atir lá, mano. O cara ali marca onde vai, mano. Tá foda jogar, hein, velho. Falar que tá foda jogar, hein, velho. Vem a qualquer lugar, velho. Tá foda jogar com esses caras, mano. Foda não mesmo, velho. Esperar a galera entrar e... E jogar... Como é que fala? Jogar a partida normal, porque... Tá não, velho. Os caras não querem nem saber, mano. O cara caiu lá na PQP, velho. Acho que esse carinha aqui se pata até FK, mano. Ah, é porque... Cala a boca, filho de rapariga. Fica calado, miséria. Só tem doente nesse jogo, velho. Só tem doente. Qual o nome do maluco, velho? E o nome do maluco, velho. Vamos lá. O cara dando um tiro que nem louco ali. Tinha uma pump. O cara regou pro cara ali, velho. Mata ele, mata ele. Olha o corvo ali. O cara deve ter de dar muita. De certeza que deve ter de dar muita. O cara deve ter de dar muita. Vai o alarme. Que era pra despertar 10 horas. Vai. Vão. 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 Vamos lá. 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 Onde tem a van aqui? Onde tem a van aqui? Onde tem a van aqui? Se tu quer jogar um fortezinho Mas tá Não sei se tu tá com ele ainda Foda que pra tu é ruim jogar o forte Bora lá pegar teu loot Foda que pra tudo Não consegue jogar Tem que jogar com Com dois PC O ruim que tem que jogar no norte Aí é foda Pô Fê Se tu fosse aqui da minha cidade Tem uns Tem uns mano vendendo uns xbox Aqui tá ligado Barato mano Os caras tão vendendo uns xbox Top tá ligado O One Os caras tão vendendo aqui Daí não Não vai dar Tira o cabo Ah entendeu 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 É o bom Quando tu tiver com consolezinha Dá pra jogar tranquilo Aí é maxzinho de jogar Quando tu tiver com consolezinha Suave Fala aí Luiz Como é que tá meu querido Só de boa Como acabaram com a minha Fá Mais Levando Vamos transformar a Fá Mais Na A casinha né A casinha não Na Scar Scar com silenciador Rapaz E quem não viu o vídeo lá no Youtube Lá mano Poder ver o vídeo lá Dá aquele likezinho Quem puder divulgar também Tamo junto Porque o Youtube é foda né mano O Youtube é a pessoa Tem que deixar o like né mano Não é na Não é só tipo Visualização né mano Pro vídeo ficar Pro vídeo ser divulgado A pessoa tem que deixar o likezinho né Não é só . . . . . . . . . Ele começou a jogar hoje, coitado. Esse maninho aqui, ó. Ai, que papo. Começou a jogar hoje, mano. Queria tentar ganhar essa partida, mano. Pra esse maninho aí, véi. De boa e você. Tamo de boa, mano. Tamo de buenas. Não vai derrubar o menor não, porra. Não vai derrubar o menor não. Não vai pegar o menor na covardia não, irmão. Isso é louco. Achando que vai pegar o menor na covardia, mano. Tá louco, tio. Na minha frente ainda. Tá louco. Caralho, eu cocei o nariz. Eu nem vi, mano. Esses bagulho aí, eu fiz depois, tipo... Quando... Final do ano. Eu quero ver quantas vezes eu fiz esses bagulho aí, mano. Eu não vou acrescentar mais, porque nós já tá no meio do ano, tá ligado? Mas eu vou acrescentar mais aí. E falar nisso... E falar nisso... Essa semana agora a gente... Eu vou até ver depois. A gente vai completar alguns anos de canal aí, mano. Cadê o cara? Não! GG, porra, vamos Falei que ia ganhar a partida por menor, porra Quando eu falo, é GG, caralho Falei que ia ganhar a partida por menor, porra, vamos